Olá, hoje eu estou aqui em nome da Comissão da Jovem Advocacia de Campinas e eu quero falar com você, advogado e advogada. Nós temos um novo projeto e ele foi pensado e desenvolvido para ajudar a jovem advocacia no início de carreira. Então, dia 6 de julho, 19 horas, nós esperamos todos vocês na plataforma Zoom para te mostrar o É Pra Já, nosso novo projeto, que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito nesse início de carreira. Então, 6 de julho, 19 horas, eu conto com todos vocês para conhecer o É Pra Já.